Olá, meu povo querido! Está chegando o dia que a gente vai voltar, nos reunirmos aqui e nós precisamos estar juntos, não é fácil não ficar longe tanto tempo, mas está chegando, eu acho que está no final, estou com saudade de vocês e eu queria saber como que vocês estão, lógico que se você já está assistindo esse vídeo, você está firme, mas eu queria que você ajudasse algumas pessoas que talvez não estejam, então por isso que eu falo, por isso que a gente está junto, por isso que a gente está se ajudando um ao outro e é difícil você conseguir entrar na cabeça de algumas pessoas para falar o certo, mas se alguma pessoa vier procurar você, você vai ter armas agora para você poder falar sobre dúvidas e rebeliões e tal, o que eu vou falar aqui são para as pessoas que estão me ouvindo e querem trabalhar, está entendendo? Por quê? Porque uma pessoa que não quer trabalhar, então não vai precisar dessa palavra, mas eu estou ensinando você a conhecer o espírito da rebelião para poder, quando uma pessoa vier para até você, você poder ministrar e curar essa vida, tá? Então nós vamos conversar bastante coisa, então vai ser um assunto longo, mas eu quero que você entenda o espírito da rebelião, entenda, entenda essa falsa liberdade, lembra? A liberdade é você quando é totalmente responsável por aquilo que faz, sem padrão nenhum, então isso quer dizer que pode dar bom resultado e mau resultado, então quando você percebe uma pessoa que tem péssimos resultados, ela tem o espírito da rebelião, quando a vida dela não está dando certo nunca, ela tem o espírito da rebelião, então quando essa pessoa vier falar contigo, você já sabe que essa pessoa tem o espírito da rebelião e você vai ajudar, em nome de Jesus, amém? Nós queremos liberdade ou nós estamos em rebelião? Interessante isso aí, né? Você sabe o que é liberdade? Liberdade é um negócio legal, assim, você é livre, ninguém manda, entendeu, né? Ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda, e essa liberdade, o cabelo está de um lado, né, mas eu sou livre, eu posso usar do jeito que eu quiser, mas talvez não esteja de acordo com o que seja bom, bonito, né? Concorda? Agora, liberdade é um negócio estranho, porque você quando se torna livre, verdadeiramente livre, você se torna totalmente responsável por aquilo que você é, entendeu? Então a liberdade não é uma questão de estar sem ninguém mandando, não. Você escolheu fazer um padrão de acordo com a tua vontade e tudo que é liberdade, então é escolha de um padrão seu, sem nenhuma influência dos outros, tá entendendo? Por exemplo, um país ele escolhe seu presidente lá através de voto, né? A maioria dos países latinos, infelizmente, escolhe pessoas corruptas e estranhas e depois eles reclamam que estão sobre um domínio errado, mas foram eles que escolheram. Pensa bem, nós fazemos um voto direto desde, eu não lembro exato, mas 80 e pouco, não lembro exatamente quando foi que houve o primeiro voto direto, eleições diretas e tal. Antes disso eram umas eleições mais ou menos diretas, porque assim, nós elegíamos os senadores e deputados, esses deputados e senadores escolhiam o presidente e aí a gente era obrigado a aceitar, né? Lógico que tinha o voto, eu não sei como que era, não lembro. Eu comecei a votar já com, quando você escolhia senadores e deputados e tal, e o presidente era eleito pelo congresso, então não era diretamente, mas depois você foi livre para escolher, talvez não foi aquilo que você escolheu, que se elegeu porque a maioria vence, a democracia, então a vontade de todos. Só que, pensa bem, a nossa cultura é muito corrupta e muito estranha, então a democracia democracia, ela é para todos direitos iguais, só que o mundo jaz maligno, né? Então nós escolhemos sempre as coisas erradas. Algumas vezes dá uma chacoalhada, começa a melhorar, mas isso não importa. O que importa é que a liberdade que eu queria falar, ela traz consequências diretas para nós, muito direta. tudo que você escolhe, você tem um resultado, e quando você não tem nenhuma noção, e quando você não tem nenhum ponto de referência, por exemplo, você não tem um padrão de certo e errado, você pode fazer escolhas erradas, e você vai pagar por isso, mas você como está na liberdade, você fala assim, errei, mas fazer o que? Errei, mas fazer o que? Mas no campo espiritual, é complicado, né? Então nós vamos ver, eu quero que essa palavra seja uma autoanálise para você, para você decidir o que é e o que não é, né? O que é bom para você, o que não é bom para você, o que é liberdade e o que é rebelião, é, então você tem que fazer uma autoanálise, né? E já dizendo assim, como eu estou escutando essa palavra? Com alegria, com, por obrigação, por, com, sei lá, né? Vamos dizer, você clicou hoje querendo ouvir a palavra? Vou te dar uma boa notícia, você é pouco, viu? É um dos poucos que clicou querendo ouvir uma palavra, essa, você quer ir por mim, está entendendo? Você quer porque você está se alimentando, eu estou falando para você analisar friamente no teu coração, tá? Friamente. Então não, 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 não fica se iludindo, não. Ninguém está vendo o teu pensamento. Pensa. Você está gostando de ouvir palavras, de lutar contra o teu eu e ter uma mudança? Então, tá. Com alegria ou com obrigação? Ou com obrigação? Com obrigação ainda. Mas você está gostando de ter a sua obrigação para poder ter alegria? Então tá bom, você está indo bem, hein? Qual a sua vontade de fazer o que você está escutando? Tipo assim, eu dou uma ordem baseada na palavra, que nós devemos ser assim, 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 nós devemos ver no nosso pensamento x, y, z, nós devemos nos manter santos com a nossa mente. Com que alegria você vai seguir esse ensinamento? Hein? Dá para entender? Você está falando assim, ah, meu... O olho do pastor está escuro, está assim, está vermelho, que nem não sei o quê. Porque eu não sei se eu estou com uma conjuntivite aí, também não importa não. Mas já está sarando, tá? Ontem estava ruim, antes de onde pior. Mas hoje está ó, ótimo. Então, esquenta a cabeça se você achar, então você já sabe. O pastor está com uma inflamação nos olhos. Não sei o que é. Mas eu vou saber depois. Bom, então você já entendeu. Dependendo do sentimento que está no teu coração, é o padrão que você tem que se analisar. Mas, pastor, será, será que você está certo? Quando começa essa pergunta, e eu estou usando simplesmente sempre a palavra, e você sabe que está certo, mas você tem dúvidas se você realmente necessita ou não usar essa palavra. Aí começou a entrar o espírito da rebelião. Está entendendo? Não sei se você me entendeu. Mas vamos tentar explicar. Por exemplo, coisas que é muito direta, por exemplo, não tome esse veneno que você vai morrer. Certo? Será que eu vou morrer mesmo? E isso é complicado, porque existem pessoas que elas sabem que podem morrer com algumas coisas. Por exemplo, fumar mata, não mata todas as pessoas, mata algumas. A pessoa que tem propensão a um câncer, a um pulmonar, ele tem problema, uma genética muito fácil de câncer no lábio, na garganta, se ela tem alguma célula já que está no processo de início de mutação, se pegar alguma coisa que está relacionada ao câncer, ela multiplica, não é? Ela desperta o câncer, não é? Por que tem tanta gente que fuma sabendo disso? Por exemplo, você sabe que muitas coisas que você faz, ela é complicada, ela leva a morte. Leva a morte. A comida, por exemplo. Todo mundo sabe. Tem um monte de gente querendo manter a forma. Até as magrela. Por que isso acontece? Porque elas têm que manter um padrão físico, muscular, talvez se ache, sei lá, fora de um padrão, e querem colocar esse padrão que elas aprenderam a gostar em prática. Então, praticam lá suas academias, mas elas preferem se matar na consequência, que é a academia, do que dominar a mente e comer menos. Não é assim que funciona? A pessoa não se domina, ela vai que vai, e ela não se domina. Ela simplesmente prefere comer, ter prazer na comida, e depois sofrer consequências, fazendo exercícios graves, para poder se manter em forma. A pessoa, ela não come alimentação saudável, mas ela prefere tomar medicamentos, vitaminas, para poder, porque ela não gosta de comer coisas saudáveis, ela não quer comer coisas saudáveis. Então, ela prefere errar, destruir o corpo, para tentar reconciliar o corpo, reconectar o corpo no padrão. Concorda comigo que isso é um pouco estranho, é ilógico para o homem, é ilógico, mas é o que acontece, é o padrão em todo mundo. Então, isso chama-se imaturidade genética. Imaturidade. Por quê? Porque o homem, quando ele duvidou de Deus, ele duvidou do padrão. E ele começou a duvidar de tal forma, que ele começou a se afastar tanto, 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 que olha, ele comeu, ele viu que estava errado, porque eu não sei o que aconteceu na mente dele, encheu a maldade, e ele se escondeu de Deus. Então, ele sabia o que estava fazendo, ele soube. Então, ele se escondeu. Assim acontece com você, você sabe terra, então você quer se esconder. Quando começa a entrar, o homem vive uma nova fase, fase de mudança drástica, que inclui conceitos como cultura, as habilidades, o domínio da tecnologia, essas alterações afetam todos os livros de vida. E, portanto, o mundo está se mudando a essas alterações, sem perceber, tanto que é um certo tipo de pregação até evangélica, já, né, que optou e adaptou, né, e colocou o homem acima de Deus. Eles querem adaptar Deus para o nosso meio, para o nosso futuro. É estranho demais. Eu não entendo. Então, é um tempo onde que, o que se faz, né, é estabelecer que não existe uma verdade a ser encontrada, não existe o bem e o mal, nem existe o belo e feio, tudo é relativo. Então, essa pós-modernidade aí é fundamentada em alguns pilares de existência para a sociedade e para a gente, né, para os indivíduos. São eles, né, o relativismo, tudo é relativo. Então, o liberalismo, ah, Deus não se importa muito com essas coisas, não, né, ele, né, não se importa. Hedonismo, lembra que nós perguntamos sobre hedonismo? Hedonismo é quando o teu bem é acima de tudo, o eu. Você quer o bem seu. E o consumismo, né, é gostoso o consumismo. Hoje, eu vejo, eu sou um cara meio estranho, né, mas não posso ter base por mim. Mas pelo povo, tudo bem, é bom, né, ter tudo novinho, tudo certo, tecnologia ao extremo. É, pagar um celular, 11 mil reais. 11 mil reais, um celular. Não que ele use uma mulher para ficar em casa com um celular de 11 mil reais. Por quê? Porque satisfaz, você entendeu? É, estranho, né? Então, dizendo assim, a doutrina do pecado é uma das mais importantes da tecnologia cristã, pois mostra a condição que o homem está em uma função do pecado, está em função do pecado. Demonstra que a impossibilidade de agradar a Deus, o objetivo é demonstrar que o homem está perdido e abismado. O que é abismado? Está no abismo, né, na situação de abismo. Em relação a Deus. E que Satanás coloca na mente que nós não conseguiremos vencer e não adianta se esforçar. E sozinho não poderemos fazer nada para alterar essa realidade. Bom, se não for a ajuda de Deus, é meio complicado mesmo. Mas, nós temos que entender que Deus, ele deu um parâmetro, um padrão. E esse padrão quer dizer que nós temos que fazer de tudo para voltar a ser igual a Deus. Mas é complicado, né? Em Romanos 6,23... Espera aí. Você não pegou a Bíblia ainda mesmo? Oh, meu Deus do céu! Pai, perdoa essa turma, porque está difícil. Porque ele não pega a Bíblia. Pegou, né? Então, mesmo que você não pegou agora, você vai dar um pause no vídeo, vai pegar a Bíblia e volta. Porque em Romanos 6,23, ele fala assim... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Conhece? Porque Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Se ele avisou que o salário é o pagamento do pecado, ninguém trabalha porque quer, trabalha porque precisa. E ninguém pratica o pecado porque quer, porque precisa, por causa da sua natureza. Está entendendo? O salário do pecado é a morte. Então, nós vamos ter morte e vamos lá. Por que o homem começou a se degradar? Porque ele começou a comer errado, porque ele começou a se agitar, o sistema nervoso começou a ser influenciado, a ansiedade. Quando o homem dependia somente de Deus, ele não tinha maldade na vida, Deus supria todas as necessidades em glória. O que é isso? Ele dá tudo em mal um pouco. Nunca faltou comida, nunca faltou abrigo, tanto que não se falava em roupa, né? Porque ele não precisava. Não tinha nem frio, nem calor, nem nada. Não sei como é isso, mas pelo menos, tá? É um negócio louco como é que era. E aí o homem começou a ficar preocupado. E aí ele começou a trabalhar. Aí ele começou a ficar ansioso pelo dia de manhã. Aí ele começou a ter memória que, olha, eu preciso caçar dez em vez de um para guardar. Aí ele viu que apodrecia. O que é que a carne apodrece? Na verdade, se você matar algum animal e fechar no lugar, fechadinho, vai decompor do mesmo jeito. Por que que ele compõe? Porque ele apodrece. Os bichos, eles estão dentro. Assim como os bichos estão dentro da tua mente. Então, se você ficar quietinho, os bichos vão te comer do mesmo jeito. Né? Então, o princípio da tentação e do pecado começa assim. Você começa a não acreditar em Deus. De alguma forma. Você começa a ter dúvida de Deus, dúvida, dúvida. E essa dúvida começa a pegar, entrar dentro de você. E esquece do padrão. Esquece do que foi ordenado. Eu vejo assim, na própria igreja, a pessoa que está bem, tem um potencial incrível. Tem muita gente que tem muito potencial. Mas eu não posso usar. Por quê? Porque o sentimento dele não é bom. E um trabalho feito com o sentimento errado, ele dá feito danificado. O evangelho pregado, em tempo, fora de tempo, ele vai dar resultado mal. Porque Cristo é maravilhoso. Quando o cara entende Cristo, ele pode ter ouvido Cristo no pior lugar do mundo. Ele se converte. O que é se converter? Ele quer esse padrão. Eu acho que você não entende. É complicado te explicar muita coisa sobre rebelião. Porque assim, eu conheço bem rebelião porque era o extremo, extremo do extremo, do extremo, da extremidade da rebelião. Então, ninguém mandava. E eu vejo na nossa turminha, tem muita gente que veio de uma criação de rebelião muito grande. Normalmente, quem não teve um pai, ou teve um pai ruim, violento, ele tem esse espírito de rebelião. Um pai omisso, ou uma mãe violenta, uma jazinha da vida, uma coisa assim. Ou uma mãe passiva, que aceita as besteiras do pai. Tem muita influência aí, por isso que eu falei sobre genética, que coloca em nós um espírito chamado rebelião. Esse espírito chamado rebelião, ele começa a nos dar um... A Sirene chama de espírito de orfandade. Bonito. Que eu chamava de bastardia, né? Mas ela coloca como orfandade. Nós não temos um relacionamento com Deus de aceitar o que ele fala. Para mim, Deus me quebrou muito, para mim, aceitar a autoridade. Como ninguém mandava, eu só aceitava a ordem de... Quer dizer, isso depois de 95, quando eu tinha 35 anos, antes disso é complicado. Até os 35 anos, ninguém mandava. Nem chefe. Porque eu não tinha. Com 35 anos, eu entendi o porquê minha vida era terrível. Então, quando os amigos falavam o que era melhor para mim, eu não aceitava. Porque eu achava que os caras eram muito devagar, sabe? Ah, é, padrão, o que que tem isso aí? Os caras não sabem o que é bom. Eu gosto de viver minha vida adoidado. Por quê? Porque uma pessoa que não teve padrão em casa e viu a consequência, por exemplo, você vê uma mãe sofrer a vida toda, um pai sofrer a vida toda, na mão do outro, né? Então, para que estar junto com alguém? Você vê alguém sofrer a vida toda, na miséria e morrer. Para que ter o padrão? Para que ter o padrão? Fala para mim. Para que ter o padrão de coitadinho certinho se o cara vive uma vida medíocre e morre? Porque não conhece o reino. A rebelião é contrária à nossa natureza. Então, se você pega e vê assim, nossa, eu poderia, que adianta a gente ser todo, todo, todo certinho e morrer e não aproveitar a vida. Por quê? Não conhece o reino. Segundo que o espírito já da rebelião está invadido de uma forma tão grande e ele quer algo novo. Aí ele começa a mandar. Na igreja acontece a mesma coisa, acontece. Com certeza, depois de tanto tempo separado, nós vamos ter algum movimento de rebelião aí. Alguma pessoa que começou, sei lá, pensar que Cristo não precisa estar junto, não precisa ouvir pastor, não precisa ouvir nada, que viveu até hoje, então consegue viver o resto da vida. Então, com certeza, depois da pandemia aí vai ter muitas pessoas que o espírito da rebelião estava incutido e ele começou a pôr para fora esse espírito de rebelião de uma forma tão grande que ele está rebelado. e aí tudo que entra começa a ser contrário. A mesma coisa de uma pessoa que entrou no espírito de rebelião dentro do serviço. O chefe era o maior amigo, muito bacana, chamou ele para trabalhar, pôs tudo. Daí a pouco o chefe é o pior cara do mundo, não serve aquele ambiente horrível, mas ficou dois anos aí, era uma maravilha. Não, não, agora, você não viu como é que está lá o homem que mudou a pessoa. Em Gênesis 1, 26, dá para falar que Deus é o único, único, senhor do homem, único. O homem é um ser livre e o mundo criado para expressar a sua liberdade. Hum, o homem é um ser livre e o mundo foi feito para expressar a liberdade. Ah, legal, então vamos lá. Concorda que você está me escutando porque você quer? Porque senão você não estaria. Isso é liberdade. Entendendo? E você está no campo espiritual, aqui tem milhões de anjos, milhões de demônios. E a nossa manifestação da escolha está sendo glorificada. Não sei se você me entende. Toda a ação que você faz aqui na Terra, ela é fiscalizada por anjos e demônios de grande quantidade. E conforme você está agindo, eu estou falando bem devagar hoje, porque eu quero que você entenda o espírito da religião. Conforme você está agindo, você está expressando o que está aqui dentro e a fora. Então, o mundo, vamos mudar o mundo, o local de expressão dos teus sentimentos e emoções e ações para o campo espiritual. Você põe em prática. Você pode pensar muita besteira? Pode. Gente, nossa natureza é terrível e nossa mente e o satanás tem ações. E aí o que vai acontecer? As consequências. Ou você faz o que o satanás manda, ou não faz. Simplesmente, você é livre. Você é livre. Essa é a verdade. E a escolha vem de acordo com a maturidade. Certo? Então, pensa bem. Ou é ignorância, né? Jesus Cristo só chama muita gente de ignorante. Você está vendo certo, não sabe por quê? Então, nécios e dados de entendimento. Lembra disso? O outro não gosta muito, mas tudo bem. Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que delas comer, certamente morrerás. Começa a degeneração. Tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo. Tudo que tem aqui no meio, que tem na nossa vida, que tem tudo. Tudo. A gente pode fazer e pode usar. Mas tudo o que está fora do que Deus ensinou, está nos decompondo. Certo? Já falei isso aí uns dez anos atrás, mais ou menos. A decomposição do ser humano. A partir do momento que você começou a viver fora do padrão de Deus, você começa a se decompor. Está entendendo? Lembra que eu te falei da comida, por exemplo? Se você não come o bom, você começa a se decompor. O corpo começa a se decompor. A gordura vai para o lugar errado. Os ácidos fazem coisas erradas. A digestão não é boa. E aí, começa. O satanás, por sua vez, ele fala assim, Certamente não morrereis. Certamente não morreres. Uma vez eu falei para um camarada que ia se tatuar. Falei, filho, não faz isso não. Isso é uma marca. Você vai ficar marcado com o teu filho da vida. Isso aí está demonstrando o que você está pensando agora. Pode ser que você mude de pensamento. A palavra dele. Pega nada não, pastor. Pega nada não. Pega nada. Pega nada. Vocês repararam que a maioria dessas pessoas que são impulsivas, elas não ficam em serviços bons, trabalham mais com os braços, não com a mente, elas são emocionalmente abaláveis e tudo mais. Porque são pessoas que pegam nada não. Não entendem a consequência de nada. Quando eu falo assim, não demonstre a sua paixão por satanás em algumas atitudes, porque isso tem resultado. Não tenha marcas espirituais para que o diabo não possa te cobrar lá na frente. Ou ele te coloca pessoas erradas lá na frente, porque sabe a tua tendência. Certo? Não é enganado não, pastor. Tá bom. A serpente, lá no verso 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse-te à mulher, e assim que Deus disse, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Diz-se a serpente à mulher, certamente não morrereis. No verso 4. Certamente não morrereis. Mas Deus falou que sim. Deus falou em Levítico 24, era um exemplo, né? Não estou falando em Levítico 19, 24, se me engano. Ele falou assim, não fareis marcas no seu corpo, com tatuagens. Não dará golpes no seu corpo. Por isso que eu falo para não fazer. Porque tem consequência. Você está expressando. E depois lá na frente você se arrepende. Não dá para tirar mais. Teu corpo foi marcado. E nosso corpo não é Espírito Santo. Então, só um detalhe para você entender o porquê que eu falo isso. Está na Bíblia. E tem pessoas que tatuam algumas coisas. Tem pessoas que tatuam uma coisa neutrinha, mas tem coisas que têm significado espirituais. Por exemplo, né? Quando eu comecei a ministrar uma pessoa, muitos anos atrás aqui, ela tinha uma borboleta tatuada. Nas costas. Eu falei para a menina, Oh, garota. O que você estava pensando quando você fez essa tatuagem? Ela falou assim, Eu queria liberdade. Entendeu? Eu queria liberdade. Não tinha. Aí ela expressou a liberdade com a borboleta. Aí eu falei assim, Mas liberdade não é uma vida segunda? Por exemplo, você é uma taturana. Você tem que entrar no casulo e sair com uma borboleta. Então é uma segunda vida. Não é a vida que você leva. Você ainda está como taturana. E outras coisas que a gente vai vendo, que a personalidade da pessoa está abalada. E ela foi influenciada a expressar isso para Satanás. Entendeu? E aí ele tem armas para usar. Deixa eu falar. Rebeldia. A rebelião, a rebeldia é uma atitude mostrada em pensamento, sentimento, palavra e ato. É a pior manifestação de Satanás em nós. Sabia? É. Porque Satanás, o que fez ele cair, foi a rebelião. Não aceitar a autoridade que Deus tinha para ele. Deus dirigia e Satanás falou, não, eu não vou ser, não vou pagar para ninguém. Eu não tenho o que dar satisfação para mim. Então, entra como um sentimento de orfandade, que nem falasse Lênin, e vai se alastrando. Trazendo os vários sentimentos e expressões em nós, tornando mais difícil a volta ao estado original. Todos os convertidos que... Eu estou falando muito de tatuagem, mas... O problema é seu, se você quiser fazer. Eu não vou falar nada. Por que não? Porque não é problema meu. Se você está no coração louquinho, é sinal que você já caiu, filho. Entendeu? Você pode fazer? Pode. Quando você quiser. Pode. Pode. Você pode pecar. Quanto você quer? A Bíblia nunca proibiu de pecar. Sabia? Ela fala para um povo especial. Ela fala para um povo que quer ser submisso. Ela fala para um povo especial que quer seguir as regras. Então, se você não quer, é porque você não pertence a esse povo. Está entendendo? Ah, pastor, mas é que tem uma nova visão. Que diz que pode, deve. A ignorância e a fraqueza espiritual, ignorar a vontade de Deus, não sabendo do que está fazendo mal, isso é terrível, né? Não há vontade de saber se estamos certos ou é só vontade encarnar. Você não tem a vontade de buscar Deus. Acerta. Por isso que você, ninguém mais manda em você. Não importa. Ah, o que é que tem? Evangelho, o que é que tem? Se você ler Romanos 1, fala muito bem sobre isso aí. Fala muito bem. Eu ia ler muita coisa, não vou ler, não. Você está deixando o espírito da rebelião entrar em você? Pensa. Como está a tua vida? Como está? Você está no teu padrão? O teu corpo começou a dominar a tua mente? O prazer é tudo. O complexo está dominando você? Eu vejo muitas pessoas aí querendo mostrar o que não é. É uma justificativa interna. As pessoas que fazem... Como isso significa... Como que eu posso falar? Se exibir demais de alguma forma, na verdade ela está escondendo porque ela não confia nela mesma. Todas as pessoas que querem seguidores é que não tem confiança na vida dela. E aí elas querem seguidores. E esses seguidores são na verdade armadilhas. Armadilhas porque a pessoa tem que fazer coisa nova, coisa nova. Então, os líderes da libertação, tem muitos líderes de libertação que eles caíram. Muito. Por quê? Porque o básico não estava atraindo mais pessoas. Eles começaram a mentir. Com rituais. Um monte de coisa para fazer porque senão não atraia mais ninguém. Todo mundo já sabe. Todo mundo renuncia ao pecado. Eu renuncio. O povo está fazendo. Renuncia. Então, vai renunciar dez vezes. Só que aí as pessoas não atraem mais pessoas, mas elas precisam de rendimento, precisa disso, daquilo. Então, elas começam a criar coisas novas na libertação. Que é mais fácil você fazer rituais do que mudar a vida. O ritual é muito fácil. eu podia fazer todo semestre, por exemplo. Um dia do Cordeiro. Eu fazia. Um ritual. Mas era um ritual verdadeiro. Que eu simplesmente era uma criação de graça que eu fazia na minha casa. Para agradecer tudo que Deus fez pela minha vida. E nós vamos voltar a fazer. Aqui nós não fizemos muito mais porque precisava de uma estrutura para fazer. Agora nós temos lá o clube da GM ou outro clube qualquer. E pessoas boas também que querem. E a gente vai voltar a fazer. Mas não que eu deixe de agradecer a Deus. Pelo contrário. Mas são rituais. Agora, tem ritual que é para quebra e maldição. mas não vence a rebelião. Entendeu? A rebelião se tem que ter um domínio próprio muito grande. A temperança. Até o Edson falou muito grande na palavra dele. e essas palavras que o Edson está postando aí escuta aí que está sendo bala. Então, quando ele falou sobre a temperança o domínio próprio a mansidão que ele está falando dos frutos do espírito sem querer não é porque ele está fazendo essa sequência porque simplesmente Deus mostrou para ele. Então, quando você entender que a gente quebra a rebelião com o domínio próprio então os frutos do espírito tudo que está no fruto do espírito quer dizer que você venceu a rebelião. Está entendendo? Povo de Deus o diabo entrou na tua mente para começar a pensar algo contra alguma coisa contra o marido contra o filho contra a esposa estava tudo bem até hoje até amanhã e depois vai cair por quê? Porque depois de 50 anos juntos às vezes dá um problema que a rebelião entrou ah, o que que tem? Deus não se importa com essas coisinhas né rebelião pecado é o maior pecado porque quando entrar um dedo de rebelião assim ele vai entrando de uma forma tão grande que aí você começa a fazer uma coisa para justificar outra para entrar mentira entra isso entra aquilo e vai entrando não para mais não para mais você tem que ver quem é o maior tem aquela música assim Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras da tua mão depois canta assim então minha alma canta a ti Senhor grandiosas tu grandiosas tu então minha alma canta a ti Senhor grandiosas tu grandiosas tu então a rebelião quer dizer que eu me coloco maior que o Criador pega não não tudo o que ele falou é besteira tudo o que ele falou é besteira se você examinar as escrituras analise com muita calma todos os mandamentos e estatutos que eu te ordeno então virão sobre ti todas as bênçãos e te alcancecerão você quer bênção? quer bênção? lê a palavra e viva ela se você começar a analisar tudo o que foi falado você vai ver que essa como é fácil você seguir a Cristo e ter resultados bons e quando você não segue o resultado é lastimável mas para você que está assistindo lógico que você é diferente mas é para você entender uma pessoa que tem rebelião que está perto de você para você que está assistindo é ótimo é sinal que você também só para te dar uma direção para ajudar o outro só porque eu vou te falar que para você me aguentar você já venceu a tua rebelião tem domínio próprio e muitas coisas assim você precisa ser mais ainda vencedor vigia tranca o seu coração de sentimentos tranca quando você começa a sentir já um passado não serve mais para mim a palavra de Deus já está desgastada precisava de coisa nova talvez se nosso Deus mudar para ser uma cobra pode ser que seja bom é uma cobra é uma cobra ah não nosso Deus é o universo nosso Deus é forças universais que não importa o que a gente faz e a gente faz parte a gente tem que evoluir cada ano é uma coisa diferente nós vamos dar vazão nós já somos uma criatura híbrida que não temos sexo né complicado não podemos nem mencionar nenhum tipo de gênero você acredita aonde chegou a natureza ele é tão rebelado contra Deus que nem o sexo que Deus deu ele concorda tudo é rebelião né você já reparou o negócio eu não me conformo com o meu corpo então eu vou me tornar uma mulher vou tomar hormônio quer dizer não é natural vou ter que dar um jeitinho ou não vou ser mais homem então vou tomar hormônio vai crescer seio vai vou arrancar meus órgãos eu vou fazer tudo diferente terrível né tudo diferente eu vou ser o criador eu crio né aí a dona até passou uma postagem ó o cundo da rebelião um homem que virou mulher casou com uma mulher que virou homem entendeu né e aí os dois ficaram juntos aí então ele é um homem que virou mulher mas era uma mulher revoltada que não gostava de homem né e o homem que virou mulher não como é que é a mulher que virou homem também não gostava mulher gostava de homem eu não entendo mais nada e eles falam que estão certos né então a gente tem que respeitar porque é um gosto né é complicado isso é rebelião rebelião contra Deus ah são ateus então não tem problema entendeu são ateus não tem problema porque não importa pra essa turma não importa o que que pega pastor o que que pega pastor é nós estamos chegando no final dos tempos ah o que é que tem tá voltando pra muita gente não a nossa igreja talvez não não sei não importa também eu deixei de me preocupar com os que não querem tá eu tô falando pra você que quer quando você for ministrar uma pessoa você olha pra pessoa descobre que ponto tá a rebelião cura o coração dele primeiro toda pessoa que tem rebelião ela tem doença espiritual doença e ela precisa de cura então eu tô querendo que você seja um ministrador de Deus ok amém Deus te abençoe te guarde eu podia falar muito tinha muito assunto pra falar hoje mas eu acho que se torna muito extenso né é então eu acho que nós vamos aos poucos nós vamos nos alimentando esse é um seminário de libertação pra você entender muito sobre o pecado da rebelião tudo o que você faz e quebra um padrão se chama rebelião cuide da sua saúde comendo bem dormindo bem acordando bem no tempo certo dê tempo dê tempo à sua saúde ao seu corpo dê tempo à sua mente o excesso faz mal isso aqui é um exemplo eu tenho uns horários muito ruins de dormir eu não tenho muito padrão porque a gente fica esperando as duas horas três horas a gente tem turma de oração eu tenho um grupinho aí que eu mando um látis pra todo mundo falando ó hora de orar então eu tenho minha relação que a gente ora nesses horários então dificilmente eu durmo antes então com certeza eu não acordo tão cedo eu acordo entre nove dez não tenho muita hora e aí eu não tomo sol de manhã vitamina D a vitamina D é muito importante e aí você fica um pouco como eu saio menos também nessa pandemia eu sempre marcava compromisso então eu saia e tomava sol agora eu fico o que? em casa e não tomo sol diretamente tomo sol claridade mas não tomo sol não estou lá ativo agora estou voltando a ficar ativo então minha humanidade ficou muito baixa a minha humanidade ficando muito baixa eu pego gripe resfriado essas bobeiras de contaminação com oitivite e tal por que que isso acontece pastor? porque nós quebramos o mandamento tá? nós não cuidamos do tempo que a gente tem então tudo que você tá engordando a barriguinha você tá em pecado de rebelião você tá emagrecendo demais porque você tá muito preocupado com a aparência e tá abaixo do peso dela pecado porque você tá fazendo artificialmente você não gosta do padrão de vida que todo mundo leva os que seguem a Cristo ficando longe do pecado e tem aquela palavra isso aqui não pega nada rebelião sempre quer voltar eu tenho que vigiar muito pra não voltar na minha vida então vigia vou morar vou morar e se prepare para ministrar as pessoas amém Senhor meu Deus o Senhor é maravilhoso eu contemplo a obra das tuas mãos assim em cada coisa absurda que tecnologia que nós somos pai o homem não tem mais parada mas tudo criação sua tudo essa lei universal de tudo pai o Senhor fez materiais de todas as formas confortáveis macios duros e tal pra gente utilizar o Senhor fez de todo tipo de comida pra gente desfrutar pai o Senhor fez tudo tudo o Senhor criou todas as coisas do mundo e tem pessoa pai que não é subliça tua palavra e acha que o Senhor não sabe o que está falando pai eu peço perdão Senhor Deus porque as vezes eu não dou ouvidos ao Espírito Santo e vivo minha vida mas eu volto e me humilho porque eu sei que o Senhor é o poderoso eu reconheço que o Senhor é soberano o Senhor vai me dar tudo mais em glória e na glória eu vou ser separado coloca na mente e no coração dessas pessoas ó pai a vontade de ser submisso ao Senhor eu dei alguns detalhes aqui Senhor mas tem tanto exemplo da rebelião pra que a gente fique esperto que nós já fomos tomados por esse Espírito nos ajuda a vencer pai nos ajuda a vencer eu peço hoje em nome do teu filho amado Jesus Cristo fica conosco Senhor Deus agora chegou a hora de estarmos juntos manda teu anjo cessar a pandemia pai é precisamos assim Senhor Deus o reino precisa andar e eu creio pai no meu coração que já deu tempo eu só quero concordar mas seja feita tua vontade mas assim como Cristo pediu se for possível pai passe de nós esse cálice já mas seja feita tua vontade assim a nossa fique conosco principalmente visita os que estão passeando hoje os que estão longe da segurança da paz da tranquilidade que eles cresçam e nós vamos diminuir pai e nós vamos diminuir agora e que o Senhor cresça nossas vidas que o Senhor cresça na vida dessas pessoas pai cada dia que eles cresçam na tua sabedoria sim pai a cada dia e eles queiram se aproximar de ti visita os que estão enfermos pai os que estão longe os que precisam da tua ajuda financeira também pai nos comunica para que a gente possa ajudar e que eu peço hoje em nome de Jesus Cristo teu filho amém povo de Deus fica na paz evangeliza liberta seja um instrumento de Deus amém